Música Antes de eu encontrar, é melhor eu falar com todos os detalhes Se a gente tem ideia que foi perfeito, certo? Então, converte direito comigo É bom você conversar Nós chegamos aqui há vários dias A comandante do 3º Batalhão Vem recebendo denúncia Que a gente espalhou da Vânia Vânia, mas tu já foi perco com droga aqui, não foi muita droga? Foi, foi Tu relata o que fazia o que? Tu fazia o que com aquela droga? Fazia o que um dia mesmo Quanto é que tem de crack ali? Quantas cramas tem ali? Tem umas 10, 5 gramas A Vânia já é uma policia nossa Chegamos aqui na residência dela Conseguimos fazer a apreensão dessa quantidade de crack De crack Uma pequena quantidade de dinheiro E Embalagem As buscas ainda não terminaram Nesse exato momento A Vânia está com uma policial feminina Recebendo uma minuciosa E Após ela receber essa minuciosa Nós vamos fazer Uma manual em toda a residência A gente vê aqui que tem muitas crianças O senhor acaba de entregar o filho dela para a avó A avó ela sai andando com o neto Mas ela disse que vai tentar dominar a criança Porque a criança ela já tem 13 anos E já quase não quer obedecer nem a mãe E principalmente a avó Infelizmente o pai já se encontra na condição de preso E a mãe agora vai ser conduzida para a central de fragrante E a criança foi entregue aqui para a avó E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10 E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10 E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10